Olá, meninas! Tudo bem? Eu sou a Tatiana da Elegance Costura e hoje a gente vai fazer mais um vídeo pra você explicativo. A gente tá aqui na sala de noivas, hoje a sala não tá com noivas, a gente tá com a dona Dilma que tá dando os acabamentos finais no vestido de uma noiva aqui na barra. Tá vendo, meninas? É esse manequim aqui, ó, que eu falo pra vocês quando a gente coloca pra gente ter uma referência do corpo de vocês. Mas não é sobre esse vestido que eu vou falar. Eu tô com esse vestido, é uma noiva que veio fazer uma prova hoje, e ela é uma fofa, e o vestido, ele teve uma especificação. Ela comprou o vestido da China, veio com a barra certa, mas ela se apaixonou por um sapato. Gente, o sapato dela é lindo, impecável, e ela não abre mão da troca do sapato. Mas como a barra do vestido veio certinha, na hora que ela colocou o salto, que é mais ou menos um 10, ele ficou um tanto assim curtinho. E não dá pra noiva entrar com um salto de quase 8 centímetros curto. Então, o que a gente sugeriu pra ela? O tule do vestido tava bom, essa parte de fora do vestido dela tava bom, ele tava numa altura boa, mas o forro ficou curto. O forro dela, ele fica, se vocês olharem agora no vídeo, ele fica quase um palmo, ó, menor. Tá vendo? Acho que no vídeo dá pra ver bem. O que a gente sugeriu? Ela amou o vestido, a gente falou pra ela, olha, a única solução nesse caso é aumentar o forro. A gente tenta fazer esse aumento só em alguns casos, viu meninas? Não são todos os vestidos que a gente consegue aumentar a barra. Ele tem que ser avaliado, porque como é algo que fica na frente, sai nas fotos, em filmagem, então isso tem que ser feito com muito cuidado pra não ficar visível. O tule dela tava bom, então o que a gente sugeriu pra ela foi aumentar só o forro. Nós providenciamos o tecido mais próximo, porque uma das dificuldades que a gente tem de fazer qualquer aumento em vestido de noiva é achar o mesmo tom de tecido. Então, a gente fez um detalhe aqui na barra dela, tá vendo? Se vocês notarem, eu soltei a barra original dela e coloquei um aumento de uns três dedos. Com o que eu soltei, deu exatos um palmo que a gente precisava pra descer a barra dela. Então, a gente fez um detalhe, quando ela coloca o vestido, ele fica só um detalhe bem discreto, não fica visível que teve um aumento ali. E foi dessa forma que a gente achou melhor descer, aumentar a barra da noiva, pra que ela pudesse usar com o sapato dos sonhos dela, tá bom? Então, meninas, então hoje é o vídeo mais pra falar sobre isso. Não é todos os vestidos, lembrando, não são todos os vestidos que a gente pode aumentar a barra. Por essa dificuldade de achar o mesmo tecido, a mesma tonalidade, eu tenho fornecedores em São Paulo, mas tem tecidos que são importados e a gente não recebe aqui no nosso país. Então, quando eu vou fazer qualquer aumento, eu sempre aviso a noiva que eu vou encontrar o tecido mais próximo do original. Às vezes acontece do achar idêntico, mas às vezes ocorre da gente não encontrar, tá bom? Então, essa é a dica de hoje pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!